Opa! Fala! Tudo tranquilo? Roma! Remnant! Nós estamos a caminho de sair do segundo mundo. Abra o portão do sol negro. Tem só mais uma dungeonzinha para fazer. Tá aqui a chave oivante, aí já fala com o rei mortal e pula para o outro mundo. E tem esse bastão brilhante também que tem que ir lá buscar a peça de armadura. Oh, driver! Ah! Proteção, cara. Isso, proteção. Faltando ferro forjado aqui. Marreta, na marreta, falta ferro forjado e cristal de luminita e dinheiro. É o que tem, é o que tem aí para a janta. Vamos voltar então, para poder entrar naquela última... Daquela última parte ali do deserto. Ali na frente, ó. E essa arma, ela nem fait coca! E essa arma nemL ta upada, né? Vou colocar minha Submetralhadora Mega Power! E o soco do deserto aqui Que não usei ainda, né Não usei, não cheguei a usar Essa dungeon aqui É roubalheira Pura roubalheira Isso aqui é Você vem com debuff, você vai com debuff Que vai sugando Olha lá, maldição Vá até a câmara De descontaminação Não, o bagulho fica consumindo vida Vou tomar uma erva de sangue já Olha lá Só que quando você mata Regenera um pedaço ali Eu level up Então vamos passar o make no gás Aqui Mesmo assim é muito achato Escapa não, corre não Eita, olha a vira descendo Não tem inimigo pra matar Eterno beco sem saída Derruba de sangue Cadê a câmara de descontaminação? 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 Eita, eu tenho que salvar Isso é tudo que você tem? Oh, isso foi difícil Isso foi difícil Ali regenera a vida, é? Cadê a câmara de descontaminação? Cadê a câmara de descontaminação? Deve ser ele na frente Deve ser ele na frente Ali regenera a vida Não regenera nada Não regenera nada Não regenera nada Opa, como é que é um tiro de escopeta, né, velho? Olha o rapaz ali. Fudeu. Usa magia, ó. Olha lá, a magia explodiu os bichos. Maldito. Opa, o bastão aí. Olha o bastão aí, para pegar o resto da armadura. Os dois bastão aí. Agora é só voltar lá e catar então. Vai, encheu e agora corre. Eita, com essa câmera é longe, hein? Furou um pouco. Caralho, vou ter que comer. Porra, para mirar tem que segurar o botão. Não, não. ica1. Olha! Vai lá! Pega ele lá! Eita! Foi só uma na lata! Ah! Ah! Zou! Vai! Mega Power! Esse tem que encher a vida! Fudeu! Uh! Está terminado! Morri, velho! Ah! Zoou, velho! Zoou, velho! Que zoeira, hein, velho! Agora também deu um pinotão, velho! Olha! Foi de propósito! Ficou o tomo ali, tá vendo? Foi de propósito que eu morri! Porque eu esqueci o tomo! É aqui, olha o tomo! É aqui, olha o tomo! É aqui, olha o tomo! Vamos tacar a magia nele aqui, olha! Esqueci o tomo! É por isso que eu morri de propósito! É por isso que eu não cego! Oh! O que é? Ah, não! 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 Provavelmente vou colocar a sala para poder fazer a exploração, né cara? Isso! A sala, beleza! Missão concluída! E o que que tem aqui? Mangual do deserto! Um Mega! Deve ter mais 5 ó! Mangual do deserto! Mega porretão! Entendi essa diabo desse Mangual aqui! 45 só! O Mangual! Ela é loucura, né galera? Ah! Ela faz tipo um combo! Muito bem, muito bem! E agora vamos voltar ali, tá fechado? Aí tem que refazer! Para poder explorar tudo, né? Tem que entrar lá pela frente! Mas vamos voltar para poder pegar o set completo! Agora pegou os dois bastão! Para lembrar qual é o diabo da dungeon! Vai ser foda! Para subir ele já é... Ah! Porque ele já tá mais 5! Ele dá tão pouco... É! Eu vou aumentar a armadura, cara! Com certeza! Que vai mudar de mapa, né? Vai mudar de mapa, então... Só não! Aí! Mega metalhadora ali! Essa metalhadora tá boa! A dungeon eu tô achando que é a primeira ali, ó! Lá de cima! Vou até lá e vou entrar para ver! No caminho, se aparecer algum inimigo, eu vou dar uma porrada com esse manguai pra ver! Ó o rapaz ali, ó! Vamos dar uma... Uma martelada ali! Toma na cara, toma na cara! Eita, velho! Pisei na churrasqueira ali também! Burra pra caralho, hein, velho! Joga magia nele, ó! Caiu nada, né, velho! Nenhum cristal de... Lume Picles! E estarei abaixo! Capa, Wilson! Capa, Wilson! Vamos entrar Acho que é essa mesmo Então vamos passar Bem batidão Uma exploradinha Vamos passar de uma vez Tá aberto já o mapa Ó, os baús Esqueva de passar de uma vez Acontece isso Aí, vai ser outro Aí 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 2 3 3 3 4 6 7 8 8 8 9 10 10 11 12 12 13 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 16 18 18 19 19 20 18 20 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 Não, 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 não! Vamo pegar então, eu peguei e peguei o do meio. Tem um bicho lá dentro, ó. Que joieira. Ô, caceta! Dá o reload e ele vai abrir essa capa pra essa tela. Tem 3, ai, caralho, tem 3 aqui que eu não botei. Vou botar isso do ponto fraco aqui, hein. Aqui deve ser o capacete, né. Máscara Akari. E por último, a calça. Perneiras. Cadê a máscara Akari? Tá aí. Olha, 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 olha. É Attack Speed no melee. No corpo a corpo. Tem que dar um dodge perfeito. Quando você dá o dodge perfeito, você fica com 100% de crítico por 5 segundos. Cara, isso aqui é muito absurdo, velho. Vamo testar, vamo testar. Se fica leve ali, né. Porque o negócio é leve. Vou botar esse ídolo retorcido aqui Cabuloso esse negócio, cara Você fica bem mais leve, ó A esquiva fica bem melhor E a velocidade de movimento também aumenta É as vantagens, né Só que o bicho te dá um petalex aí Voltei aqui pro ponto de controle do mercador Pra gente já botar lá em cima, ó Já botar o... O... A chave pra abrir e conversar, trocar uma ideia com... Com o rei, vamo lá Aqui É a chave uivante Abriu Tá abrindo, né Abriu o portão Aqui na frente já tá o... O rei mortal e ele dá acesso ao terceiro mundo do jogo Esse vídeo fica por aqui Pra não ficar muito extenso No próximo a gente inicia-se Já no próximo mundo lá Eu acho bem legal o mundo que... O próximo A gente se fala na próxima Um abração, falou, tchau Música 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 Música